Mano, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like Pra ajudar a nós, até se pacientivar A gente fazer mais vídeos Mano, antes eu fui lá na Rua do Grau pra gravar uns vídeos pra vocês Deixei minha moto encostada no chão Quebrou o estribo, daí nem deu pra Só deu pra tirar umas fotos, mas hoje Vou ali soldar Vou soldar E vou meter marcha lá na Rua do Grau Vou pegar uma chave hoje pra soltar Rapaziada Não esqueça de deixar Seu like nesse vídeo e compartilhar com os amigos Me tem mais reported A gente vai ficar com os meus Para a escola danar derese Ela vai fazer Alguma coisa Vai ficar a brava anel Olha os quadriciclos Olha rapaziada, tem uma meia lixada aqui Olha essa moça Tamanho na boca do carburador Tornadão também Oitentinha daqui esperando nós, vamos meter mais Só salve, chegamos no escuro aqui na rua do Grau já Tá ligado, o irmão tá mandando Nada consta né? Tem que deixar o like nesse vídeo Se não apertar o joinha Pela mãe mano Porque esse vídeo vai te chavar Olha só as bravas Demais Cai meu celular aqui dentro do carro Rapaziada, são oito e... não, seis Oito Seis e vinte Mandando aqui na quebradinha Manda que mandando 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 Manda! Manda que mandando Manda que mandando Manda Chora filha, chora, o que é ronda? Batei, olha que tem uma danca! Toca-te sauzinho! Vamos, pôr a caceteia, na viã! Vão viz, moleque, bate-te na pantalha! não dai imbrando não dai imbrando ai pais calado o cabalete, o cabalete passa a cabaletinha e não é pão em oi, eu te mandei com a 150, gravou com a 150, ai rapaziada, trocando o capacete aqui quase deu ruim ali cara, quase deu ruim nossa parça, é a mesma coisa sem capacete, é a mesma coisa sem capacete então, levou sem daqui daqui, deixa eu levar na mão vai aquele salvinho então? ta ligado vale o moníssimo galera agradeço eita vai a eita Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.